Pai, mãe, quanto tempo do seu dia você tem dedicado ao seu filho? E mais importante ainda, como é que está a qualidade desta interação? Meu nome é Thaís Juliane e eu sou criadora e mentora do Geração Zilmago e a nossa missão de vida é formar uma geração de jovens que se conhece a ponto de tomar as melhores decisões e com atitude para enfrentar os desafios da vida adulta. O meu convite é para que vocês se juntem a essa jornada. Muito bem, hoje é o quinto passo da série de quatro vídeos que nós fizemos ensinando vocês a se conectar emocionalmente com os seus filhos adolescentes. E é muito importante lembrar que este quinto passo só pode ser feito depois que você já aplicou todas as outras dicas dos vídeos anteriores porque tem toda uma cronologia nessa metodologia para que a sua conexão realmente seja forte e ideal com o seu filho adolescente. Quinto passo, então, é crie afinidade com o seu filho adolescente. Determine alguns momentos exclusivos para ele, saia sozinho com ele, pode ser para jantar ou vocês podem assistir a um jogo de futebol de um time, né, semelhante ou até rival que seja. O importante é você criar tempo de qualidade e conseguir aí dividir coisas legais e hobbies para fazer. É isso. Agora, não se esqueça, pai, muito importante, essa afinidade, esse tempo de qualidade só pode ser criado depois que você já aplicou os outros quatro passos. É isso. Essa foi uma série de vídeos para ajudar vocês pais a se conectarem emocionalmente com os seus filhos. Se você não assistiu os outros, entra lá no nosso canal, aproveita, se inscreve e assista aí todos os outros quatro passos que antecedem esse aqui. Então é isso. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E não esqueça, estamos juntos nessa missão de formar uma geração de jovens que vai transformar o mundo.